E se você está querendo descobrir se tem alguém conectado na sua rede Wi-Fi sem a sua autorização, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar um aplicativo bem bacana para você que identifica todos os dispositivos que estão conectados na sua rede Wi-Fi. Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje eu venho trazer um tutorial para você de um aplicativo que identifica todos os dispositivos que estão conectados aí na sua rede Wi-Fi. Eu vou mostrar os detalhes para vocês na tela do meu celular, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação, é rapidinho, é só clicar no botão inscreva-se, ativar o sininho de notificação e deixar aquele like nesse vídeo. Outro detalhe importante, se você quer economizar de verdade aí nas suas compras, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo, dos nossos grupos de oferta do WhatsApp e também do Telegram, basta você acessar e tem ofertas aí diárias e exclusivas para você. Agora sem mais delongas, vamos lá para a tela do nosso smartphone que eu vou mostrar todos os detalhes desse aplicativo. Então beleza, aqui na tela do nosso celular você tem aí, obviamente, que está conectado no Wi-Fi que você deseja identificar aí quem está conectado nesse Wi-Fi, então esse é o meu Wi-Fi aqui no meu caso, tá bom? Aí você vai precisar baixar esse aplicativo que eu vou deixar o link aí na descrição, você vai ser redirecionado lá para o nosso site e lá você vai ter acesso a esse link desse aplicativo, tá bom? Então aqui é muito simples, você vai clicar aqui em instalar, eu vou fazer o passo a passo com você para não ficar nenhuma dúvida de como utilizar esse aplicativo, é um aplicativo 100% confiável, então pode ficar tranquilo, tá bom? Então beleza, aqui com o aplicativo instalado você vai clicar em abrir, aqui são os termos e condições aqui de privacidade, você clica em está bem, e aqui ele fala que precisa de acesso à sua rede para listar os dispositivos conectados, tá bom? Então basta você clicar em não mostrar essa mensagem novamente e permitir acesso. Clique em permitir durante o uso do app, então aqui no caso ele identificou os nossos endereços de IP e também os nossos pontos de acesso, como vocês podem ver, aqui nessa segunda opção ele está identificando o ponto de acesso que no caso é o nosso roteador, ele identifica também o endereço de IP, a máscara de rede, o endereço MAC do dispositivo, o DNS 1 e também o DNS 2, tá? São informações muito relevantes aí para você saber os dispositivos. Então no nosso caso aqui ele está listando 9 dispositivos, aqui na minha rede conectado através do meu roteador, e aí para você ter mais detalhes basta você clicar aqui nessa setinha, se abrir a propaganda você clica em fechar, e aqui ó, nome do dispositivo ele vai dar a marca aqui do aparelho, então no caso Samsung SM-A80 5F é esse smartphone que eu estou gravando aqui esse vídeo, tá? Então você consegue identificar aí o dispositivo que está conectado através da sua rede. Caso você identifique um dispositivo que não era para estar na sua rede, de um vizinho ou de algo do tipo, eu recomendo que você troque a senha do seu roteador e reconecte todos os dispositivos da sua residência, tá bom? Então o aplicativo cumpre aqui o que promete, mostra todos os dispositivos listados aqui para a gente nesse aplicativo, para a gente ter um controle dos dispositivos que estão conectados aqui na nossa rede Wi-Fi. Então é isso, é só o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo, para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, fico por aqui mais esse vídeo, um grande abraço para você, até a próxima, falou, fui! Tchau, tchau!